Salve, salve rapaziada do meu canal, aqui é a turma oficial trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal e pra você que não é inscrito, caiu de paraquedas nesse vídeo já se inscreve no canal aqui no botãozinho, inscrever-se aqui é de graça, rapidinho você deve estar achando um vídeo diferente, eu estou todo trajadinho, bonitinho ah, turminho, salve de turminho, com roupa de futebol e tudo mais mas graças a Deus a gente foi convidado pelo desimpedido pra participar de um jogo festivo e eu vou dar início a uma série no canal, a série é Bastidores graças a Deus que o Claudiano está chegando aí, com muitos jogos festivos, com muitos jogos beneficentes aí e eu fui convidado para vários, graças a Deus, então eu vou trazer muito conteúdo bacana pra vocês aqui no meu canal, tá certo? então já se inscreve no canal, divulga pra tudo, eu vou falar o Turinho, vai trazer conteúdo de bastidores pra você que quer ver como é que é um bastidor de um jogo festivo, resenha do vestiário, resenha pós-jogo, no campo, rapaz você não vai perder nada aqui no meu canal, tá certo? então já divulga, já se inscreve, me segue no Instagram, que é o mais importante, que é o Turinho, uma realidade oficial pra não perder nenhum vídeo, que eu posso estar avisando lá, curtir minhas fotos e tudo mais, demorou? então ó, agora vamos lá, rumo aos escritórios do pedido e aí eu Kid Deuco e aí Tchau, tchau 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 Segunda, saindo de axé Terceiro, stand-up Aí eu tô no stand-up até hoje Ih, não vai sair porque você é o rei do stand-up Você é muito gentil, irmão Não, não, não Olha aqui, você sabe que você é o rei, né? Ó, presta então O stand-up me levou pra jogar bola hoje com você E eu vou fazer uma música de axé Então deu certo no final Ah, tá bem demais, como é que é? E quando chegar no bagote Você mete a quebradeira E nera, nera, nera 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 Tiago Ventura, multifunções É o hit do homem Tá brincando, hein? E nera, nera, nera I got bras in Atlanta Tito todo being in the family Credit cards in the scammers Hittin' the vics in the family Legacies, family Wain and see them like a panda Going out like a Montana Many killers on the hands Legacies, family Wain and see them Pockets move, down Selling bar, candy Nera, nera, macho like random The champa go out so the brandy E nera, 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 nera O be killers on the stand-up I got bras in Atlanta Tito todo being in the family Pretty cards in the scammers Hittin' the vics in the family Legacies, family Wain and see them like a panda Going out like a Montana Many killers on the hands Legacies, family Legacies, family Wain and see them Osgastos aqui em Sorocaba Eu quero agradecer o seu acesso Querecer o seu like E mano, muito obrigado Sorocaba Pela energia que vocês tiveram comigo, demorou? Então já, já se inscreve no meu canal Já me segue no Instagram Aqui é o Tudio de Arena Oficial E tamo junto a um 360h Tô no time do Fred, né irmão? Tô aí no time do Fred Então já dá um giro pra todo mundo aí Pode gritar Todo mundo vai aparecer no prato É nóis? É nóis Tô aí no time do Fred